Aguia Tudo bem, seu Zé? Tudo bom Você já estava sabendo que eu estava por aqui? Já, já estava sabendo Nós soubemos do encontro Do encontro aí da família Aí eu resolvi dar uma passada aqui Aí estou passando aqui agora Fazer o primeiro contato aí da família da tia Estão aparecendo aí Nós aqui, ó Você tem uma camisa vermelha aí? Não, porra, eu vou sair daqui Tem uma camisa vermelha, uma bandeira? Vai botar o... Tudo bem, não? Ah, viram Você tá dando mais pra frente Mais pra frente Tá dando mais pra errado Tá bom, a gente tava assim Nossa, você tá achando Nossa, você até tinha errado Calma, ele fez tanto tal Mas garra, né? Ele passou aqui lá o meu amigo É, passou 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 Não é que não Não é que não Não é que não Filipe, gente, eu tirava muito também Oi, gente Oi 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 Trinta e oito Vou fazer trinta e oito em outubro do ano de dezessete Dezessete? Eu também vou fazer em outubro do ano de dezessete Sessenta e quatro Sessenta e quatro anos Sessenta e quatro anos? Meia quatro Eu fiz a base Por ele, né? Por um jeito que falaram E o seu Nencio criou ele quando eu era pequeno Aí eu fiz a base Eu tirei a base por ela E aí fiz a base por mim Eu fiz 65 65 Então eu Meia quatro Lá você pega pra esquerda Você sobe Depois você pega pra direita Vai embora Pois é, mas seu pai conheceu ele Quando ele era pequeno Como é que você tinha Muitos dias? Aí ele estava fazendo a base Ele falou Eu acho que ele é quase a minha idade Você é a filha mais velha? É Pega pra esquerda Então É E aí depois você pega pra direita Aí pega e retorna Não tem Eu não conheço A história Exata Da família De vocês E as informações Eu estou pedindo Assim Com a idade Qual a idade A avó A avó Não a tia Ela falou Que tinha 73 74 73 73 O Nencio 84 É A senhora é 73 11 anos mais nova A senhora é 11 anos mais nova Que o tio 11 anos? Se a senhora tem 73 E 84 Eu vou explicar a realidade Você sabe o que eu faço? Eu miro no pé Mas não sei Eu sei Bem que ele é mais velho Mas sabe o que eu estou achando Ela 11 anos É 9 anos Só mais ela do que eu Eu estou achando Que não está batendo Não está batendo Então E ela está de vez Está de vez Está de vez bastante E aquela que caiu Assim Olha nós aqui Olha nós aqui Olha nós aqui Aqui é Bataguaçu Ou ou Não Andradinha? Já está vendo Aqui já é município De Não Andradinha Só lá no parque Bom já perguntei ali O Wilson já falou Que vocês vieram para cá Faz pouco tempo E tal Morar em outro lugar Mato Grosso Para lá Campo Grande Mas aqui Falta de manda Vocês não sabem Quanto a manda Não vai estar caindo Não vai estar caindo Não vai estar caindo Não vai estar caindo É eu lembro Quando a gente morava no sítio Também tinha Porque eu nasci aqui na região Do outro lado aí do rio Presidente Bernardes Prudente ali Era assim Aí eu mudei para São Paulo Faz 40 anos Trabalhei lá De tudo quanto é coisa Lá e agora Em março eu parei Estou só zoando Há um mês e pouco Passei aí Fui até São Paulo São Paulo capital É a maioria dos parentes Moram lá Mas faz tempo? 40 anos 40 anos Uma turma da avó Não 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 São Paulo Eu trabalhei ali Eu fiz de tudo Eu fiz Trabalhei 26 anos Os últimos 26 Eu trabalhei ali Perto da rodoviária Onde tem o carnaval Anhembi Viu falar Anhembi? Não mais não Trabalhei ali Mas eu trabalhei É Eu trabalhei numa empresa Vendendo bebidas Eu fazia aquela friguezinha Do Ipiranga Fazia ali Eu acho que era Na quinta-feira Eu ia ali Passar ali no museu Fui várias vezes No museu ali Inclusive esses dias Esses dias Eu comprei um carro Lá na Na Brasilvagem Na avenida Independência Da Independência Mil e um Então o Ipiranga Deu chegado Eu ia levar Levei as meninas Eu tinha duas filhas Oito meses Então tem uma que eu criei Outra É de outro relacionamento A mãe criou Então eu levava ali No museu Ali Várias vezes ali Domingão E tal E dessa E trabalhei também Na canalização Do Rio Tamandatei Ali o Rio Tamandatei Não sei se você já Morava ali Então ali Teve uma obra Grande Que foi a canalização Do Rio Tamandatei Trabalhava na empresa Fornecimento de concreto Então eu ia sempre ali Estava sempre andando Por ali E São Paulo No modo geral Daí por todo canto Então Você morou lá Morou lá em São Paulo Morei no Ipiranga Depois morei no Osasco Depois nós vimos Andradina Andradina Foi pra lá quando? Meu Deus do céu Nem sei quando 1960 Ainda era jovem ainda Era solteira? 1960 Não sei Não diga assim Que você foi Você já era casada? Não Eu já era casada Eu tinha esse menino meu Esse mais velho Mas foi aqui no Amor Não Mas a gente já tava Não Aí Aí deu na teia E falou Vou pra São Paulo Vamos pra São Paulo Não Aí o pai dele Os pais dele moravam Aqui no presidente Ele sempre falava Na São Paulo Nós vamos morar um pouco Aqui no Andradina Depois nós vamos pra lá Aí foi onde eu tive o menino Aí nós fomos morar lá Aí tive a outra menina Mora aqui na Vila Aqui Na Casa Vila Aí lá eu tive a essa menina E depois não sei Ele conheceu não sei quem Que morava em São Paulo E disse que era bom É um incrível São Paulo Olha Não tem muito saudade Não Ninguém tem Ele não acostuma Eu moro há 40 anos Lá não acostumei Não tem amigo Não tem desconfiança É uma loucura Sem que tem o dinheiro na frente É Demorou 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 Eu morei um ano Lá lá em São Paulo Eu teria assumido Eu morei um ano Eu tive uma menina Que mora na Nova Depois tive um gêmeo Ah então você tem Quantos anos? Dez? Tenho cinco Dez Um dos gêmeos Morreu né Morreu um ano Então aí é Nossa Maria dos Parentes moram lá Do nosso aqui Só morava tudo perto Só que ali no Ipiranga Não Eles moram mais A grande parte mora em Guarulhos Ixi eu ia em Guarulhos Muitas vezes E tem uns que moram ali perto de Santana Tem o metrô Santana Tem ali Tem ali perto Talvez até a gente já andou No mesmo vagão do metrô Pior Pior Tem a verdade Andamos muito ali Mas São Paulo Quero ver eu conhecer ninguém Não Não tem como Você não pode olhar Ficar encarando muito E acabou É uma briga Lá é Todo mundo anda Tudo assustado Tudo correndo Tudo É tudo a risco Engraçado As pessoas que moram lá Conhecem Gente que chega do interior Quando é do interior A gente conhece Não sei por que A gente conhece O janeiro está chegando 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 Fala É isso que eu vou roubar Pior É isso que eu vou roubar Então Mas Não são todos ainda Infelizmente Eu sei que Estamos lá Nossa família Foi obrigada A ir para lá Praticamente Meu pai Sofreu um acidente Aqui Perto de Da Sena O caminhão Bateu no carro dele Ele morreu na hora E nós tocavamos Muita roça 50 alqueiras Era muito arrendamento Ele arrendava Para reformar a pasta E a gente tinha Dois sítios também Estava engrenando A família Nós tudo trabalhava Ali Não tinha salário Era boa vontade Era união Sabe E meu pai Também braço forte Muito autoritário Então a gente tinha Muito respeito ali A hora ordem Era ordem Aqui é Falou E pronto E ele tinha Ele tinha muita confiança Na gente Também Isso era muito bom Mas aconteceu o acidente Nós ficamos Perdidos Literalmente perdidos Sem dinheiro Aquele monte de compromisso Para resolver Não tinha como resolver Eu era mais velho Eu era mais velho Eu tinha 22 anos Nunca tinha lidado com administração Entrar em banco Fazer emprestas E já havia uns dois anos De tempo ruim Preço ruim de lavoura Ou produzia ou não produzia E nós estávamos endividados Aí Passou mais Passou uns três anos E o advogado Estava fazendo inventário Eu falei Olha Melhor vender Porque vocês vão acabar Podem acabar ficando Quase sem nada Aí vendemos Vendemos lá Aquele novo inventário Já vendemos Aí Fomos para São Paulo Já vendemos Com o propósito De ir para São Paulo Tentar a vida lá A sua mãe é A minha mãe é Uma das mais velhas É Tem duas irmãs Que são mais velhas As mais velhas da família Então uma é A tia Zefinha Depois a mãe Aí depois é o tio Mário É a mais velha A tia Zefinha Ela teve Ela Foi a primeira que casou Que veio lá do norte Essa que eu falo Que eu morava ali em Santana E Aí Veio do norte Aí uns anos Teve dois filhos Em seguida Aí pediu para Quando escreveu uma carta Pediu para o vô Mandar A tia Zé Ficou duas Zefinha Duas Zé Josefa Né Tia Zé Chama Josefa E a tia Zefinha É Josefa também A Zéfinha é apelide Ficou duas Zé Josefa Aí quando chegou Aí quando chegou Era para cuidar Era como babá Mas era menina Aí ela não tinha documento Imagina 1950 e pouco Aí ela pegou Foi no cartório E registrou como filha Registrou como filha A Zé Irmã da outra Zé Foi registrada como filha Ela ficou como O nome de Zé Como filho mesmo Pai A tia Zefinha É mãe Pai de Miro Acontece que Isso é um Zé Agora Porque durante a vida toda Foi tudo beleza Agora Teve ela Faleceu Né Isso aí É O marido da Tia Zé Que é Ao inventário Lá Teve uma confusão Não sei se está Maior confusão Não Porque É Não sei se vocês vão discutir Essa Parada Mas é um episódio Que aconteceu Minha irmã Minha irmã É Eu não sei se lá do nordeste Mas as minhas irmãs As duas Eu tenho duas irmãs Que moram aqui perto Do outro lado Aí do rio Do rio Paraná A rio Paraná é pra cá Né É Elas moram perto Né Uma mora em Irapuru E outra em Basque Em Parapuã Não é assim tão perto Mas em relação a São Paulo Então Elas que deram a notícia Pra minha família Lá em São Paulo Aí Aí é por esse Facebook É com elas Que ela fala Então Elas que espalharam E o pessoal lá do nordeste Já sabe Também Que é do tio O Valdemar Que foi o que ficou Lá em Alagoas Quando a tia veio E a mãe Né Meu Deus Mas nós procuramos Não Eu mandei com a televisão Imagina o coração da tia Como é que não fica Vocês também Não tem parente E sabendo que tem Né É verdade É É O Valdemar O Valdemar O Valdemar O Valdemar Ele falou Amanhã Amanhã Nós vamos mexer Com as pessoas Que estão desaparecendo Nós vamos procurar O Valdemar O Valdemar O Valdemar O Valdemar Aí eles mexeram Aí passou um doido O Valdemar O Valdemar E falou Mas a senhora A senhora acha Que a senhora O que a senhora acha Que se faz As suas paredes Da senhora Aí eu fiquei Pensei O Valdemar Para se fazer Faltar Aí foi Aí que ele deu risada Que ele falou Fé Eu falei Sim Que tinha achado Aí foi A gente foi O que faz Já botou Os fotos E esse Valdemar Que teve que ir Catrach Foi direto lá E ele já Mandou Para o parente Lá Lá É Porque quando caiu Na rede social Aí foi Um bum O mundo todo Ficou sabendo Então Eu falo Mas não é possível Porque olha E os problemas Do Google Nesses problemas Baixas pessoas Por dia Mas os Móspedes Então eu O meu nome Na internet É Arnaldo José Alexandre Qualquer lugar Colocar lá No Google Aí vai aparecer Tem muitos vídeos Entre esses vídeos Tem os vídeos Que eu fazia Lá na casa Da avó Tratando desse assunto E conversando Com a mãe Com a avó Com o tio Mário Não se duvida não Porque era pequena O Mário É o marido dela Ele mora em Junquerópolis É aqui perto Tem muitos filhos Ele Muitas filhas Muitos netos Tá aí É dos homens É o mais velho Ele é o terceiro filho É foi mesmo Eu tenho aí O Matinho Então ele As informações dele Não ajudaram Muito Até eu Combinei com ele Eu meu irmão Puxava no computador Aí tinha um monte De nome Então A gente vinha Procurar No lugar Que eu não tinha morado Ver se alguém Tinha notícia Porque Pela internet Assim A gente não tinha os nomes Não tinha os nomes É Da tia O nome Exato Nem o do Nenê Do Do Valino Aí nós Como é que Que a gente ia procurar Não tinha uma foto Não tinha não Mas mesmo assim Eu enviei um vídeo Pra TV TV Bandeirantes Num programa Que tinha de manhã De semana E foi Passou Passou lá Aí eu assisti Gravei Até o programa É Quando tava passando Né Tá isso Tá na internet O que passou Ele lá procurando Falou o nome da Porque o nome da Da tia É o mesmo da avó Só que A avó Começa com Otávia E a da tia Da avó É Otávia Maria da Conceição E o da tia Ela falava que era Maria Otávia Da Conceição Né Aí casou Já mudou Já sei o Conceição Maria Otávia de Jesus No meu No meu É Cada um Foi do jeito É No meu Esse negócio Maria Otávia Né Maria Da minha sogra Da mãe do Né Ela é Josefa Generosa De Jesus Mas Jesus Mas aparece Parece Não Josefa Generosa De Jesus O meu É Maria Maria Otávia Maria Otávia É o dom do avô José Ursulino Da Silva É Dom do avô Maria Otávia Maria Otávia Três Do casamento Do casamento Então Nós Então partindo da senhora Era mais fácil Porque ela não tinha no registro Porque ela não tinha no registro De nascimento O nome do pai e da mãe Então ela poderia Ela sabia o nome da Dos irmãos Algum irmão Nercila Mário Então por aí Ela já poderia Procurar Era mais fácil Imagino eu Procurar Se bem que era assim Ia aparecer muitos Sinônimos Né Nomes iguais Mas foi pra nós Isso Quando eu Mandei o vídeo Faz mais ou menos Uns 22 24 anos Quer dizer Nós não tínhamos mais esperança De encontrar Depois de sair Nós encontramos Outro irmão dela Que estava Também há muitos anos Que não dava notícia E eles Nós não estávamos nem procurando Ele apareceu Dando entrevista Na televisão Que também Não tinha praticamente Saído do lugar Que eles Foram Quando saíram daqui De Paranapuema Lá pra Mugiana Então ele estava lá Mugiana é Alagoas Não Aqui no interior É Norte de São Paulo Minas É É uma cidade Por nome de Guaíra E aqueles que saíram daqui Foram pra Miguelópolis Engraçado Aqui também tem Guaíra É Aqui é Guaíra Da Sete Quedas Lá é Guaíra De Interior de São Paulo Aqui é Não sei se fica no Paraná Ou é Essa Guaíra daqui É Paraná Paraná Lá é São Paulo É perto de Barretos Aí eu fui lá Vi na televisão Aí também viu Mas foi muito rápido Não deu pra pegar Aí eu fui no escuro Quando eu cheguei lá Na Guaíra É uma cidade pequena Muito pequena Todo mundo se conhece A primeira pessoa Que eu perguntei Ele falou Ele está lá no posto Você vai lá Daquele posto Assim assim Eu passei lá Ele está lá Ele fica sempre lá Aí eu fui lá Ele estava lá De longe Eu fui com a minha mãe Ela falou Olha lá Mas não Só olhando na cara No Sebrante É igual É Ele Um monte de filho Filha Neto Foi chuchu Não foi lá Depois foi Foi churrascaria Mas eu fiquei lá Algumas horas Aí depois ficamos Pela internet Pela Telefone Depois já está Com o tempo Que eu não ligo Como ela tinha Uma filha De um genro Na família dele Em São José dos Campos Então eu ia pra praia Eu passava Eu fui lá E passava lá Eles moravam na fazenda Eu estive indo lá Algumas vezes Depois eu não estava Dando conta Mais de tanto parente Já pensou assim Juntasse tudo Não É porque Chegou uma época Chegou uma época Que eu falei Não Agora é É família Família Eu sou mesmo Viver assim Então Um mês eu ia Numa casa Chegava lá É igual aqui Mas Eu fui lá Na casa da tia Aí de lá Já apareceu o Wilson Já estava mais ou menos Quando eu liguei Ela falou Já estou indo lá Para o sítio Aí nós íamos para o sítio Foi um churrasco Na onde foi Na casa Do jurandinho Do jurandinho Estava o jurandinho E o E o E o E o O jurandinho ali É o jurandinho É o jurandinho É o Cid É o jurandinho É o jurandinho É o Cid Nós Não O carro do Cid Ó O carro do Cid Ficou lá Da família Aí veio No meu carro E aí tem o carro do Cid Ali eu fui no carro do Cid É E nós Nós ainda estamos fazendo assim Aí era assim Aí depois Começou Ah Eu quero que você seja Padrinho de casamento Aí Padrinho Ixi Não Entendeu Não estava Não dava Tinha que transformar em cena Não Você tem que vir aqui Que é aniversário Não sei de quem É não Porque O fulano está doente Estava a morrer Tem que vir aqui Não dá Não Parei um pouco Não parei Porque não estava Dando conta Não O telefone Taca aqui Peraí Que eu estou falando Oh Já metiu Ô Brinho Já metiu Você metiu ainda Você não tem Eu estou atendendo O telefone É mesmo Não falei Você vai Eu vou Não vai embora Não Não quer jantar não Quando nós chegou A jantar já era para estar aqui Não chegou Então nós vamos embora Você só vai trabalhar amanhã Você vai trabalhar amanhã Quando nós chegou A jantar já tem que chegar na mesa Não chegou Pois é Mas aí que chegou Eu enchei a barriga de mosquito Bicho Só comi mosquito aqui Maluco Só comi mosquito Você vai Criatinho Vai embora Não tem que andar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Vai embora Eu vou pegar o negócio Você vai gostar É de piga Você gosta Você pensa Pensa aí Não vai Não vai com meu bucho Não Porque o bucho está crescendo Olha o Zé Agora tem o meu Filho Agora você também Você não precisa ver Como é que é Só está bravo Ó Tô Tô vendo Mas tô com o bucho Você viu o bucho lá É complicado Fica assim ó É complicado É quando eu vim aqui Nós vamos nadar lá no rio Qual o nome do rio aqui Rio Miranda Mais próximo Aquele que vocês pecem Rio Viema Viema É quantos metros de Quantos metros de largura tem esse Viema Mais ou menos 100 metros 200 É eu pequeno 30 metros Mas esse lugar é que é bom de pescar Perto do rio Paraná Os peixes sobem aí Não é o que eu gostava Os afluentes do rio Paraná Eu gostava de pescar mais neles E nos afluentes dos Os corpos Os peixes vão para as águas mais tranquilas E onde tem mais possibilidade De eles pegarem isso Esse rio Viema Esse rio Viema Vem rasgando lá de cima Lá pra cima Ele é rio Dourado 2, 4, 6 Esse está preto Aí vem virando É rio Viema aqui É dourado Cada lugar tem o nome É igual o de Anduí Nossa Nós moramos perto do rio Rio Santo Antônio Ele é rio Paraná Um pedacinho assim ó Aí já cai Lava na barrage Agora ali no Paraná Mas não tem água hein Ô vai embora Eu vou passar Passei Passei de manhã lá filmando Aí Depois fui ver no cartão do celular Não abre Aí eu vou embora Eu tenho que passar lá de dia Só para me filmar Tem que arrumar o ônibus Aí se eu não arrumar Eu vou tomar um táxi Mas eu vou passar lá de dia Ali tem bastante água hein É o mar Nossa assim Eu estava formando onda assim Alta ali Porque a barragem Antigamente era menor Mas a barragem 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 Tem uma antes de Itaipu Tem uma antes de Itaipu Tem outra barragem Antes de Itaipu Tem outra barragem Antes de Itaipu Tem a Itaipu Minacional É Itaipu Tá botando aí tudo Nossa Ela está querendo empatada Não peixe Tem uma de Itaipu Tem essa barragem Tem aquela... Meu Diego Cê Quando cê for embora Você leva tudinho tá? Eu vou comer Põe tudo dentro da terra Pôr Mas isso é proteção Isso é proteção Isso é proteção Proteção? De que? De que? É quando não tem assunto Fica falando de bobagem Eu não sei Ai ai Meu Deus Meu Deus Tem que começar Dá um sujeito a mais Pôr se ele fosse Menino Cê quer tomar leite? Não Ele vai me ver Ele tá dirigindo Não pode não Ah é? Ela nasce de uma traniga Você toma disso aqui? Não, não Eu tomei todas Diz que tinha de leite Hã? Não, mas se você soubesse o tanto Que já tomei Pelo amor de Deus Não, lá em casa Eu não tomava a endoteca Tem essa coisa Eu esqueci de falar esse detalhe Não, não era de beber Mas se eu ligava no boteco Manda cinco caixas Manda três caixas Manda dez caixas No mercado Ai na sala Fazia aquelas pias assim Churrasqueira ali Tava nem ai Tava nem com medo Agora eu to tomando água Eu não tomo nem refrigerante em casa Quem toma refrigerante em casa É a Madonna Ela gosta muito de Coca-Cola Quem? Madonna A próxima vez que eu vim aqui Que é mais gelada Quer mais gelada? Essa eu vim mais gelada Mais gelada É que tava na geladeira Se eu soubesse Se eu soubesse Eu tinha colocado lá Se eu soubesse Eu tinha ligado o frizz Lá no ultimo Aí ele ia ter que tomar na lá Mas tá boa Ô, tá boa que eu tô com a carnal Tá meio doída A próxima vez que eu vim Você tem que ir mais gelada Mais qualquer coisa Quer ficar com a Coca-Cola? É muita mordovia Ô Zé, roubou? Não, eu to tomando descomprimido aí Não, deixa que o mijo Ele fora Não Tá no remédio Eu to tomando cardenal Zé Zé Mas hoje eu não bebo não Cardenal tem mal Que louco Que louco Que louco É né Levanta 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 Que negócio Ô, Leu Quero água Ô dedé O primo foi lá e falou Você é agricultor Foi isso Mas você não tem É desculpa Você falou o seu nome Eu esqueci Meu nome é José Ferreira Seu José Ferreira Meu nome é Arnaldo Ah, né É na Luz Ô, quer beber? É Leonis Leonilda 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 Só que eu vou tirar fora desses bichinhos E tem a Leonis e a outra irmã Irmã dela Seu braço você deixa de lado que eu vou levar Então Leonis é a mais pequena Leonilda é a mais velha E vocês tem Sobraram em saco Era cinco filhos, né Morreu um gêmeo Ela teve Não sei como é Então é sábado, hein mãe? Ô, louco Olha lá Você tem que ir pra levar Que parte de sobrada Estraga a gente Fala agora por aí, José Ferreira Vamos tomar, ué Zé Ferreira O Ferreirão Ô, lá do Taquaruçu Ele morava lá O Ferreirão lá Taquaruçu é o... É o... É uma cidade? É uma cidadinha, é É Taquaruçu É lá do... Do... Do Campo Grande? Ué É novo É de Campo Grande, é É de Campo Grande Já vai embora Não, cai Não vai embora É pra tomar Eu abrir Agora vocês vão tomar Tem que beber Vão ser que tinha Você vai tomar Tem que beber agora, viu? Não vai abrir Abre a porta Não, não, não Eu vou ajudar ele Eu vou ajudar ele Porque esse é um fator Olha É a nave que passou lá Olha o cabelo Vem cá Olha o cabelo dela, a família do cabelo. Ô, neném, está crescendo o pai. Você rir de mim, mas porque vocês compram tinta, eu não compro. É neném? É o perigo de neném? É, pregui. Essa é a minha indivídua, porque eu sou burquina, eu não compro tinta. Mas elas compram. Não, não está não. Não, não. Não, não, não está não. Fica aí os noventa, cê de pouco um dia para o sementes não fica pior. Fica nada, fica nada. Engraçado, o cabelo da Leo, o fio branco é de cima e baixo, assim, ó. E o meu não é, o meu é só aqui, ó. É a raiz, né? É, é a verdade. É, é a hora que crescer, ele chega lá, ele está lendo. Pega mais aí. Não, eu vou pegar. É o que eu quero falar ali, estou esperando. É, dá uma oportunidade. Na nossa família, tem um que tem cabelo branco, mas tem um pouquinho de cabelo branco e tem muitos que não tem cabelo branco. Tem que ficar velho, não tem cabelo branco. Não sei se achar um... É, sou um... O chico tava muito grande, eu trouxe a cabeça aqui. Aí, ó, tá pegando animais. Ela se bem mocha agora. É mocha, é boi mocha. Tá criando gostando isso aí. Agora não é cruzeirado, é cruzeirado, criou. Se eu faço uma queima na cabeça, fica essa pele na pele. É uma cor da tinta, é necessário. Eu tava olhando pra cabeça, mas eu tô junto. Opa! É, tem cabelo preto, assim cabelo preto. Eu sou mais velho que meu pai, rapaz, você viu? Ele veio nascer daqui há 12 anos. Eu sou mais velho que meu pai, eu tenho mais cabelo preto que ele. Foi ele e depois dele. Não, o tio Né... Oi? O tio Né, ele com 25 anos tinha cabelo branco.